de MD3 mano, MD3 amanhã no formato de MD3 ocorre Turquia amanhã vai ser jogando todo mundo mandando 2G na Turquia aqui vai do nada do nada será que os laranjas vão refazer vão voltar e ganhar 2G não viria pra Turquia não rapaziada GG falido oi? GG falido e aí chat eu acho que eram semifinais assim imprevisível na questão do torcidômetro eu acho que o mais imprevisível que tava nessa semifinal aí era laranja vs verdes e Turquia vs elements o que você acha Luiz Paulo eu acho que eram os mais imprevisíveis assim Turquia vs elements do restante o pessoal tava o torcidômetro assim tava apontando pra essa semifinal aí mano a gente tinha jogos aí mas hein sem ar ainda mano 2G quebrou muito muito bom quebrou muito bom rapaziada eu me despeço de vocês deixo pra amanhã vou avisar eu quero começar mais cedo talvez ao invés de começar às 9h30 igual hoje vai começar às 8h isso é porque assim é mais rápido porque se vocês forem pensar é uma MD3 então se a gente organiza os dois times é só inverter os lados depois não precisa da gente pegar a ideia não precisa de mexer com instalação nem nada tipo é rápido tá ligado então a gente roda as partidas bem rápidas aí e é isso gente muito estranho a rotação dos caras do laranja parece até que já sabia onde estavam os caras principalmente esse cara que ficou por último mas enfim pode analisar mua